E o Disney, a coragem do cara deve fazer... Não, sempre. Sempre é ousado. Ele sempre foi muito ousado. Que nem a Branca de Neve, mesmo quando estreou, eles sabiam, sabiam claramente que, se fosse um fiasco, a Disney falia. Acabou. A empresa acabava ali, porque ele estava endividado. Ele penhorou a casa dele. Então, assim, eles estavam todos endividados. E o Chaplin, que era amigo dele, foi o cara que facilitou a situação. Por quê? Porque eles tinham a distribuição, quem fazia, dos desenhos Disney, né? Porque o Chaplin era muito fã do Mickey. Então, quando ele fundou o Night Artists, o estúdio de cinema do Chaplin, ele distribuía os desenhos. Tanto que todos os filmes do Chaplin abriam com um desenho do Walt Disney. Os curtas, né? Exatamente, os curtas. E a United não queria bancar esse filme. Porque achou que era uma roubada. Ninguém ia assistir, cara. Ninguém vai ver isso. E aí eles estavam numa situação complicada, porque e agora? Eu vou fazer quem vai distribuir. E a RKO estava interessada. Só que tinha o contrato. Sorte que o Chaplin, por ter essa relação, o Chaplin falou, não, cara, acredita, faz, e eu seguro a bronca. E segurou. Segurou a bronca. Porque a RKO assumiu a distribuição do filme e o Disney não pagou multa nenhuma, não pagou nada. Só a curiosidade, quando estreou, vários artistas presentes, né? No Chinese Theater, inclusive o próprio Chaplin, vários. E o Walt Disney, cara, tremia. Ele e a Lilian, a mulher dele. Porque ele pensava, cara, se as pessoas rirem, é um bom sinal, o filme tá bem. Só que é o seguinte, eu quero ver se elas vão chorar. Se elas chorarem, é um sucesso. Se elas não chorarem, eu dancei. E aí diz que ele ficava, cara, de mãozinha dada com ela. E, pô, o Dunga, que nas palavras do Chaplin, é o maior comediante da história. Ele fala que o Dunga é o maior comediante da história. Pô, foi lá, tava todo mundo gostando, todo mundo rindo. Meu, branca de neve morre. Não é spoiler pra quem não assistiu, tá? Só pra avisar aí. Foi o de 37 isso, mas de repente tem alguém que não viu. Branca de neve morre. Pô, começa a choradeira. Cara, disse que o Walt Disney, bicho, a Lilian olhou pra ele e falou assim, você venceu. Cara, disse que o cara não conseguia ficar sentado, de euforia, porque assim, se choraram, eu acertei em cheio. E dito e feito, né? O filme, um milhão e meio, só de largada, oito milhões. Caramba. Sendo que o ingresso custava 30 centavos. Isso é incrível, cara, porque se você quer dizer só engraçado, você pega uma parte. E eu me lembro, cara, quando era moleque assistindo o Bela Adormecida, Sim. Aquela cena em que eles vão pros porões e a rainha mostra o caçador, tentando pegar uma... Que aí virou caveira. Caveira. Cara, eu saí do cinema aquilo lá, de apavor. É isso aí. Aí eu soube que o Paulo Francis também fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. É, foi a coisa que ele falou. Qual é a maior cena de terror que você viu? Ele falou, foi essa cena da... Você sabe que muita gente tinha medo, muita gente do fantasia. Fantasia são várias peças de clássicos, de música clássica. Aí também é uma outra genialidade do Walt Disney. Ele sempre à frente, por isso que eu te falo. Primeiro filme estéreo. Cara, é o maior produtor de cinema do planeta. Por isso que o Serguei, quando entrevistam o cara lá, não o cantor falecido, por favor, o diretor do Encoroçado Potequim, pô, ele sempre fala, né? Nas entrevistas, quando os caras falam, qual o melhor filme da história? Ele fala Branca de Neve. E qual foi o maior criador da história? Walt Disney. Tipo assim, pô, o cara era o sujeito mesmo. Não tem como. Aí quando ele vinha todo de fazer isso, o cara queria criar o som estéreo, velho. Não tinha som estéreo. Então você imagina, ele teve que criar os... Quando eu falo que o Walt Disney criou, entendo que o Walt Disney está à frente do projeto, mas é óbvio que há engenheiros, há um monte de gente. Porque às vezes você pode pensar... O conceito é dele. O conceito é dele. Então assim, pô, eu quero fazer, eu quero levar a música clássica para o cinema. Porque é uma coisa também muito importante que o Walt Disney sempre fez. Sempre, em toda a sua trajetória. Cara, ele sempre esteve preocupado com o lado educacional. O lado histórico. Então assim, tudo tinha que ter um motivo, uma razão. E ele queria levar a música clássica para os cinemas. Gastou também milhões para inventar o som, o estéreo. E aí tem uma das cenas, que é o Morro Careca, que é quando está tocando, acho que é Beethoven. Acho que é Beethoven. O Calvo. É isso aí. Que tem o Diabola. O Diabão. Que tem o Diabão, né? Que até o Bela Lugosi, que fez o Diabão. O Bela Lugosi foi o modelo para o Diabão. Outro motivo de pesadelo da minha geração. Então, mas esse aí, muita gente, até hoje, eu ouço porque tem os diabinhos, as ninfas com os peitinhos de fora, e os caras, não, porque o Disney tinha pacto com o demônio. Vem aquelas asneiras, né? Aquelas bobagens que... Com perdão da... Mas vem aí umas ex-ministras com aquelas ideias. Não, essa é não sei o quê. Vem essas doideiras. Aí veio lá, e falou, porra, cara, mas não tem nada a ver. Aí eu lembro que quando foram perguntar para ele dessa história do bom, do bem e do mal, por que que tinha essas coisas pesadas, ele falava que ele nunca ia mentir para as filhas dele, que o mundo, ele é feito de luz e de sombras. Então ele tem que mostrar as duas coisas. Lembrando que, pelo menos em toda a sua obra, a luz sempre vence. E no desenho também, claro. Então, isso que ele quis dizer, mas tem que mostrar a mesma coisa. Só que é engraçado, porque as pessoas preferiam a parte do... É, mas dava medo. Depois ficava assim, ah, que chato, aquela parte da luz é chato. É, você falou, você acabou de citar da Bela Dormista, a Malévola, cara. Personagem espetacular. Espetacular. A hora que ela se transforma num dragão ali, você fala, cara, é muito surreal aqui, entendeu? Então, estilo, estilo moderno, anos 50, assim, não sei. Nossa, aquilo foi demais. Essa época aí, por exemplo, foi quando eles começaram a transformar o estilo Disney, porque o estilo Disney sempre foi arredondado, né? É, muito realista. Aí não, porque eles se baseavam nos tapetes persas, entendeu? Porra, cara, os caras tiveram que buscar, evidentemente, influências em outras artes, para também começar a se... a se manter no mercado, né? Porque também não dava para ela fazer sempre o mesmo estilo. Era outra coisa que o Walt Disney não gostava, né? Ele era sempre um inovador, ele sempre atrás de coisas novas, tanto que você nunca viu uma continuação. O Walt Disney nunca fez... Ele era contra continuações. Ele fazia um negócio, não tem essa de Branca de Neve 2, não existe isso. É verdade. Não tem Pequena Sereia, Live Action, não existe, cara. O desenho está aqui. Essa é a obra. É isso. Pega esse... Qual é que é legal, a menina, todo mundo, vamos fazer um outro filme. Bota uns caras bons aí para criar, não é essa coisa de hoje que vamos fazer 18 versões. Enquanto é para nós sugar e ganhar um dinheirinho, tá bom, vamos sugando. Não, não, ele era casca grossa. Acabou uma coisa, tchau, E é legal você assistir esses desenhos hoje com essas remacelizações. parece que foi feito ontem. É impressionante, cara. Tanto que o catálogo Disney, hoje, na Disney Plus, que eles têm, cara, o que segura o canal, sejamos honestos, é exatamente os clássicos antigos, porque de novo, eles não têm quase nada, tanto que eles tiveram um prejuízo imenso agora, quatro bi de negros saindo, porque as pessoas não querem mais e tal, perderam lá o campeonato de crickets, da India, eles acabaram perdendo também e era tipo o nosso campeonato de futebol, então assim, isso também pesou, mas é por isso, porque a galera assiste tudo que tem lá antigo e já não tem mais sentido ficar. O cara fala, eu já vi o que tinha que ver, agora eu vou sair, entendeu? Eu vou para o outro. É isso. Realmente você vai ver, você fala, meu, vou ver um desenho antigo, meu, parece que renasceu. É sensacional, é impressionante.